Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A apresentadora Renata Fan está com tudo na Band em seu jogo aberto, ao lado de Denilson. Ela se tornou a sentação da emissora e vem marcando audiências impressionantes. Diante dessa situação, o nome de Renata teria sido citado em reuniões na Globo. Isso porque a emissora teria ficado interessada em contratar a Renata para reforçar seu time feminino na área do esporte, que teria perdido bastante força após a saída de Fernanda Gentil. Em entrevista à Lei Oliveira, Renata Fan revelou que não tem intenção em deixar a emissora tão cedo. Durante a conversa, a jornalista afirmou que recebeu propostas de concorrentes para deixar a emissora, mas que no momento está muito feliz no comando do programa. Já tive propostas de outras emissoras, porém eu sempre considero que eu tenho, se é mais interessante, aquilo que eu busco. E ninguém fica 13 anos no mesmo programa, se não estiver realizada. Então fazer algo melhor, que o jogo aberto vai precisar mais que um concorrente me chamar. Hoje posso fazer tudo no jogo aberto, entretenimento, jornalismo, esportivo, mercandagem, debate, como ter algo melhor. Talvez um dia eu mesmo canse, mas ainda não cansei. Por enquanto, acho que não está na hora de se aposentar do futebol, mas quem sabe, declarou ela. O fato é que a Band, para deixar claro seu investimento em Renata Fan, já teria decidido dar uma reformulação total no jogo aberto, que ganhará um novo cenário totalmente novo, com direito a vinhetas e muito mais. Para se ter uma ideia, o cenário do jogo aberto é praticamente o mesmo desde 2013. Renata Fan, para quem não sabe, tem marcado médias de 4 e 5 pontos, se tornando a mulher mais assistida da Band, e ficando na cola até mesmo dos números alcançados pelo Brasil Urgente, de Datena, que diariamente é praticamente o líder em seu horário. Segundo o site Observatório da TV, diante da notícia de apossível interesse da Globo, no passe de Renata Fan, a Band já teria tratado de chamar a apresentadora para antecipar sua renovação de contrato. Hoje era tratada como um produto que veio da Record e deu-se extremamente certo na emissora.